Cada vez que te vejo cair, vou a correr para limpar-te os joelhos Porque me acusas da tua tristeza se eu te magoo sem maldade Como ousas levantares-te da cama para discutires comigo Sei que gostas que te beijem quando me chamas nomes Me cospes na cara Perdoa-me, eu não fiz nada Que aflição o teu coração a bater, a cansar-se depressa A debater-se para que não o oiça Para quê? Grita tão alto que fica a saber dele só de olhar para ti Sem jeito nenhum para esconder-se A cobrir-se com os olhos por trás dos teus dedos abertos A precaver-se como um cobarde Tímido, confuso A sair-te pela boca com palavras que não lhe pertencem Vai-te embora Um susto Mas depois não sinto guerra nenhuma Estou em paz com o murmúrio da tua mentira Deixa de ter medo Eu vou amar-te Apertar-te até sentires a minha carne a queimar a tua Fazer-te prometer que a culpa não é minha Que somos demasiado frágeis para entender os sentimentos Não te atrevas a erguer perante o meu suplício Pois não existem amores assim tão pequenos Queres mesmo que vá? Não insistas mais Eu vou Mas voltarei sempre Encontrar-me-é em frente à tua porta De onde uma voz em soluços me convida para entrar E se ajoelha para receber-me Não te espantes Mas o nosso lugar é nos braços de quem nos prometeu cuidar E se ajoelha para jogar O nosso lugar é só Ó oqualified